Esse é o pique da comunidade Ela tá com as amigas curtindo a onda Jogando popô na minha pique Ela tá com as amigas curtindo a onda Jogando popô na minha pique Safada, gostar de putaria Safada, gostar de putaria Que que ela quer dar? A esterequinha vai fazer loucura Sentando na brisa Que que ela quer dar? A esterequinha vai fazer loucura Junto com as amigas Que que ela quer dar? A esterequinha vai sentar loucana Que que ela quer dar? A esterequinha vai sentar loucana Ela tá com as amigas fumando maconha Jogando popô na minha pique Ela tá com as amigas fumando maconha Jogando popô na minha pique Safada, gostar de putaria Safada Ela tá com as amigas curtindo a onda Jogando popô na minha pique Ela tá com as amigas curtindo a onda Jogando popô na minha pique Safada, gostar de putaria Safada, gostar de putaria Que que ela quer dar? A esterequinha vai fazer loucura Sentando na brisa Que que ela quer dar? A esterequinha vai fazer loucura Sentando na pique Que que ela quer dar? A esterequinha vai fazer loucura A esterequinha vai fazer loucura Turvenia vai fazer loucura Ha, 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 pois, might A CIDADE NO BRASIL